Agradeço a ideia de Patrícia Cossu e de Itacísio, juntamente com o Regional São Paulo, de Caliani, por me dar o Playstation 4. Muito obrigado! Olá pessoal, este vídeo aí é do jogo Nintendo Wii chamado Doggy Kong Country Returns, dessa vez eu inventei o 4Boss, o ano de lançamento do jogo é de 2010, o Plataforma é diverso, o desenvolvedor é Retro Studios e o gênero do jogo é Plataforma. Alguns instantes, vocês verão eu jogando Doggy Kong Country Returns, enfrentando o 4Boss. Vamos ao jogo pessoal, vamos lá! Olá pessoal do canal do Jonita Silva Cavalho, mais um gameplay do jogo do Doggy Kong Country Returns, Essa vez eu vou enfrentar o 4Boss, o Boss é a fase que tem a estrela, toda a fase que tem a estrela é o Boss. A fase que tem forma de estrela, na verdade. Aí o nosso herói aí. Bora! Aí o meu amiguinho. As bananas! Os caras dão de zoeira. Pegar nossas bananas, roubando nossas bananas. Ladrões de banana. Esse é o Boss. E a ação vai começar. Aí sim, começando. A ação aí. Opa! Opa! Vamos lá! Ixi! Caracas! Tema cuidado, hein! Tema cuidado! Tema cuidado! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Vem aqui! Opa! Oh! Ixi! Perdi meu amiguinho! E aí, eu tomei o hit! Tomei o hit! Perdi! Game over! Perdi todas as minhas vidas. Mas eu vou continuar. Sou gamer. Persistente. A perseverança do game é uma virtude. Vamos persistir. Play! Bora! Vamos enfrentar o Boss. Um pouquinho. É... Querendo que eu... Passe automático o jogo, né? Mas não vou passar automático não. Sou gamer. Que quer o desafio. Game que joga jogo de verdade. Opa! 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 Conseguindo! Conseguindo! Aí sim! Tem que ser rápido! Se demorar pra bater esses carinhas aí... Vem o... Um veículo... Derrubar... Os carrinhos. Esse veículo grande que vem... Quando demora de bater... Demora muito. Tem que bater rápido. Nos inimigos. Pula! Ó! Opa! Tomei o hit! Opa! Ó! Descer rápido! Se não se demora muito pra... Pular em cima desses caras... O veículo vai... Vai acabar com a gente. Vai deslumbrar todos os carrinhos. O veículo, né? Atrás da gente. Descer rápido! Ó! Rápido! Fica esperto nos carrinhos. Quando o carrinho... O carrinho... Não tiver com raios... Nos pneus... Você pode ficar. Não fique no carrinho que tiver raios no pneu. Estrela no pneu... É um problema. Vira um carrinho que não tenha nada na roda. Pula! Então, cuidado! Rápido, ó! Esse é rápido! Ó! Opa! Tomei um hit! Tem que pegar o coração. Opa! 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 Agora estamos na parte final aí. Beleza! Opa! Tomei um hit! Mas eu me ocuperei. Onde eu atar esse chefe aí? Esse boss? Quatro boss! Vamos lá! Perfeito! Já era! Opa! Vai cair! Será? Vai cair? Caiu! Ah! Já era! Nossa! Eu sou daquelas! Já era! Deu! Deu! O quarto boss! Eu tive 15 hits! Contra a máscara! Olha só! Consegui derrotar mais um boss! Olha só o carro! Olha só! Vai abrir, ó! A nossa bandeira do DK! E abriu o novo mundo! Vai iniciar no mundo 5! Esse é o mundo! É o mundo que a gente vai jogar na próxima platina! Aqui é os mundos que eu passei! Essas são as fases que eu passei! Essas fases que eu passei! Na raça! Então é só isso pessoal! Até mais! Se Deus quiser! Até o próximo vídeo! Se Deus permitir! Até mais! Se Deus quiser! Um feliz ano novo a todos! Se você gostou desse vídeo! Pode apertar aquele botão joinha! Aquele botão gostei! Se você gostou desse vídeo! Se quiser me acompanhar! Meus próximos vídeos! Se inscrever no meu canal! O canal do Johnny! Se inscrever no meu canal! E! 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 Legenda Adriana Zanotto